Hoje eu e você vamos conferir tudo sobre um jogo chamado Summoning's Rumble Rush. O mais importante é você saber que é completamente gratuito, NFT na rede da Immutable. A pegada do game é um Tower Defense com RTS. Chegaram várias novidades. Ah, e outra coisa, já ia esquecer. Eu vou mostrar pra você como farmar pontos do airdrop, pra você de forma gratuita trocar pelo token lá na frente. Não perca essa oportunidade. Já vou direto pra uma partida aqui no PVP em tempo real, pra você saber como que funciona o jogo. Eu vou mostrar como é que você monta o deck. Bom, a ideia é você começar realmente agora, porque estão acontecendo vários eventos, principalmente. Tudo aqui depende de uma grande estratégia. Se você observar o inimigo, ele vai tentar destruir uma torre minha, eu tenho que tentar destruir uma torre dele. Nossa, ele começou bem opressivo, tacando míssel, granada, tiro, pancadas e bombas. Mas eu não vou me preocupar, eu vou à frente tentando montar a minha estratégia. Tá aquele um meteoro da paixão, pra poder conter aquele ataque agressivo dele. E vou tentar dominar o campo da maneira que eu puder. Cada carta aqui no jogo possui um sistema de sinergia, um conjunto de habilidades que uma proporciona a outra, como mais defesa, mais ataque, ataque aéreo, anti-aéreo. Olha o que eu vou fazer agora. Meteoro, consegui destruir ali aquela sumonada que ele ia dar de vários bichinhos me complicando. Mas como você pode observar, a vantagem inicial é dele. Acabou de marcar um ponto. Será que isso vai ser o fator decisivo pra ele impactar na vitória? Calma, tem muito jogo pela frente. Eu tô guardando aqui o meteoro da paixão, irmão. É pra qualquer momento eu tacar nele. Coloquei o caveirão ali embaixo. O caveirão vai subir como? Fatiou, passou, fatiou, passou. Eu vou tacar o meteoro da paixão ali agora? Ele colocou muita coisa em campo naquela lane ali. Olha, vai ficar um a um. Beleza, ficou um a um. Agora o jogo tá disputado. Isso aqui é o PVP em tempo real. Tem o modo PVE também. Todos exibem várias recompensas. Você vai jogar partidas rápidas, partidas divertidas em qualquer lugar. Ai, eu me antecipei na bomba ali. Não tem problema. Não tem problema. Vou colocar a Biora, que é o personagem NFT que eu tenho, inclusive. A torre dele tá com 7K. Eu tenho vantagem nesse momento, olhando assim. Minha torre tá com 41K de HP ainda. Vou mostrar pra vocês o site oficial, vou mostrar as boxes, os NFTs, os eventos que estão acontecendo. 7K, falta pouco pra eu poder obter essa vitória. Vou tacar o meteoro. Taquei 6K reta final. Pessoal, subir no rank não é fácil. Então, todo dia, inicialmente, tem 5 partidas pra você. Você, com essas 5 partidas de ganhos, você consegue obter várias cartas. Dá pra adquirir mais cartas através do uso de diamante e vitórias nas partidas. Isso é muito interessante. Eu acho que é agora. É, agora tá aqui outro meteoro. Irmão, olha só. Agora partiu todo mundo ali pra frente, ó. Vitória. 2x1 na torre e você vai subindo no ranking. Observa aqui abaixo que é interessante. Aumento de ouro. Fragmento pra você poder evoluir suas cartas. Salles, por que tem um pessoal que tem carta muito mais evoluída? Porque esse pessoal está jogando. Está ruxando. Não necessariamente quer dizer que gastou nenhum único centavo na loja. Observa. Todo dia, você, com poucos minutos de jogo, se divertindo, vai evoluindo a sua comp. Deixa eu mostrar como é que vocês ganham com o Play 2 Air Drop. E o que vem a ser o Play 2 Air Drop, Salles? É quando você acumula pontos jogando, fazendo quest social, seguindo o Twitter. Coisa simples. E lá na frente, assim que lançar o token, você vai trocar essa quantidade de pontos pelo token do jogo. E criptomoeda, você sabe que tem valor. Qual valor? Saberia me dizer? Ah, não, né? Por isso que você tem que farmar agora, enquanto está fora do radar. Daqui a pouquinho, esse jogo viraliza no YouTube e você vai ser um dos que estará na frente. Esse aqui é o link do site oficial. Você encontrará na descrição. Pode jogar tanto na Google Play quanto na Apple Store. Quando criar sua conta, você vincula um Gmail da Immutable Passaporte que você criou. E se você não criou, é muito simples. Vai pedir para você vincular um e-mail da Gmail. Pronto, criou sua carteira. Agora eu vou te mostrar como ganhar com AP. Earn AP. E troque pelo token na TGE. Começa agora, é gratuito. No site oficial, quando você clicar em Earn e você clicar em Dialy Quest, aqui você vai observar quests que vão te dar a palavra AP. Faça o login no jogo, complete uma nova quest, jogue uma partida no PVP. Olha aqui acima. Acabei de pegar mais recompensa. E ao completar essas quests, quanto mais AP você ganhar, maior será a sua pontuação para você poder trocar pelo token. Criptomoeda. Então é isso mesmo. Só você jogar, quest social, armar AP, para assim que lançar o token, você converter por criptomoeda. E até então você gastou o quê? Nada. Ainda no site oficial, se você clicar em Market, você vai observar a venda de boxes NFTs. Boxes de equipamento, boxes de personagem. Seja uma unidade ou sejam várias unidades. Essas boxes estão sendo vendidas por USDT, uma stable coin, cuja qual você encontra dentro da sua própria imutable passaporte. Esses são os principais cartões que podem vir dentro das boxes. Você viu lá dentro do jogo que você obtém fragmento de personagem. Concorda comigo? Ou seja, a longo prazo você vai montando seus personagens. O jogo é totalmente gerido pela Overtake, uma empresa que estará trazendo diversos outros jogos. Isso aí eu faço em outro vídeo para vocês. E aqui no X, olha o que está escrito na mensagem. Oficial. Exclusivamente para os nossos jogadores dedicados, 15 milhões de criptomoedas OVT estão na pool. Beleza, Salles. Baixei o jogo, vinculei a imutable. Estou fazendo as quests no site. Estou farmando AP para lá na frente trocar por esse token OVT. Está certo? É isso. E também há outros eventos de NFT, como você pode observar. E vai até o final de setembro. Então depois tu cola aqui no X para você acompanhar as demais informações. Bora para o jogo! O que você assistiu no início foi um PVP em tempo real. Mas é muito importante você avançar o modo campanha. Porque você completa quests no site oficial e ganha mais recompensas para ficar mais forte e ir para o PVP. Então eu vou clicar aqui agora para fazer uma partida com vocês. Observa que isso consome energia. E todos os dias você tem que utilizar o máximo de energia possível para pegar o máximo de recompensa e subir no ranking. A estratégia que você vai utilizar no PVE é a mesma que no PVP. Contudo, a gente sabe que vencer a máquina é mais fácil. Tudo bem, eu sei que a níveis altos isso se torna muito difícil. Mas aqui como eu evoluí bastante a minha conta no PVP, está fácil para mim avançar nesse momento o PVE. Eu hoje diria para você o seguinte, faça um equilíbrio entre jogar partidas do PVP e partidas do PVE. Completei um estágio, peguei mais um monte de recompensa. Principalmente essa daqui, fragmentos de cartões. Clean Rewards. Ao avançar uma fase no PVE, você libera uma nova fase para você poder fazer outra partida. Lembrando que está com aumento de ouro e o nível de dificuldade difícil. Pessoal, o jogo foi totalmente rebalanceado para que você comece a jogar agora. É um game muito divertido. Não vai consumir muito tempo seu. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui é um jogo inteligente. Não é só você colocar as cartas na mesa de acordo com a sua curva de mano. Tem que raciocinar. Tem que montar um time com sinergia. Cartões básicos são extremamente importantes. Mais importantes, inclusive, que cartões super raros ou épicos que a pessoa não sabe utilizar. Diferente de um jogo que você taca tudo no automático, isso aqui é um jogo manual. Não tem automático. Aqui é o seu cérebro entrando em ação. Completou mais uma fase, pega todas essas recompensas. Aí você dá uma paradinha, clica no seu menu card. Observe se tem alguma carta para você poder evoluir. E aí você vai utilizar o ouro. Fazendo isso, você vai aumentar as estatísticas dessa carta como você pode observar aqui do lado. Vai sumonar mais bichinhos. Aumentou mais ainda o HP dela. Ou seja, vai demorar mais para ela morrer no campo de batalha. E toda vez que você estiver jogando muito com uma determinada carta, você está aumentando o grau dela. E isso vai te dar mais recompensa. E essas recompensas são importantíssimas porque até diamante você ganha sim. Isso nada mais é que o máster da sua carta. Sabe aquela recompensa que a gente ganhou no PvE? Tranquilo. Vou clicar aqui em abrir para você ver em tempo real que são mais cartas ainda. Essas cartas vão dando upgrade. Poxa, Salles, quando eu começar, eu vou começar fraquinho? Vai, mas segue essa dica que eu te dei. Partida PvP, partida PvE. Partida PvP, partida PvE. Vai intercalando. Aproveita, inclusive, que na liga do PvP está tendo balanceamento. Ou seja, aquele jogador que não tem um poder alto está caindo até contra bot. Agora, se você já está jogando há bastante tempo, você vai jogar com outro jogador, irmão. Isso é para os novos jogadores, para poder avançar. Está ok. Está jogando bastante PvE e PvP? Dá uma paradinha para você poder construir a sua vila. Essa aqui é a parte de RTS do jogo. eu vou coletar os meus recursos e, através dos meus recursos, eu posso evoluir construções, eu posso realizar craft. Exatamente isso. Eu posso craftar equipamentos, materiais que eu vou utilizar nos meus personagens. Todos os materiais que você precisar para craftar um anel, um equipamento, você vai encontrar aqui. Então, para isso, evolua todas as suas construções. Se acabar seu gold, por exemplo, comigo, de vez em quando acaba. Eu utilizo o meu diamante para aquisição de gold. Mas nessa atualização que vem, eles colocaram um aumento de gold. Não esqueça de clicar na loja shopping, observar que existe, sim, a presença de passes e outros itens, mas que também de forma gratuita você pode pegar ouro, fragmento e um time para você poder acelerar a sua expedição. Ter mais itens aqui fica a seu critério. Dê uma olhadinha no seu mailbox, que ao criar uma conta, você vai ganhando várias recompensas. E outra dica que o pessoal está esquecendo, está jogando bastante? Dá um pulinho no arquivo. Cara, olha a quantidade de diamante que você vai ganhando ao completar determinadas missões, porque isso aqui também são missões suas. Tanto para a parte de combate, que é o battle, quanto para a parte de vila, quanto para a parte de combinações. Tudo isso aqui você vai ganhando diamante. E esses diamantes, é o que eu falei, você pode usar para invocação, você pode usar para fazer mais partidas com recompensa no PVP. Por exemplo, é certo ou errado adquirir ouro com diamante? Isso aí é sua estratégia. Eu preciso de ouro para eu poder evoluir as minhas cartas. Já outras pessoas preferem gastar com mais invocação, porque observa que se você quiser fazer mais uma invocação, eu gastaria diamante. Eu particularmente não prefiro fazer invocação. Eu prefiro adquirir mais uma entrada para o PVP, porque além de eu subir no rank, eu ganho recompensas como ouro e fragmentos. Então eu prefiro aqui, nessa parte do PVP. Agora você vai fazer o seguinte, começou a jogar, nunca deixe a sua energia full. Sempre zera ela. Vem aqui, farma o máximo que você puder. Bom, pessoal, eu vou continuar jogando minhas partidas aqui. aproveitem que teve esse grande balanceamento no jogo. Está completamente favorável para você começar a jogar agora. Lembra que se é um lançamento dentro da blockchain da EmuTable, nossa, eu tenho que prestar atenção aqui. Eu quero avançar o máximo possível das fases. E não deixa de participar do evento do AP, que você vai trocar pelo token OVT. E assim que tiver notícias sobre o token, eu vou trazer para vocês aqui no canal, tá? Então não esqueçam de ativar o sininho, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, porque você que está acumulando os pontos, nós, aliás, vamos trocar juntos quando o token lançar. Olha aí as recompensas. Eu vou evoluir minha conta aqui e se vocês quiserem, depois eu trago outro vídeo. O link para você começar a jogar agora vai estar aqui na descrição. Qualquer dúvida, põe aqui também no comentário. Ó, valeu!